Marcelão! Boa noite, professor. Boa noite, Marcelão. Sua leitura sobre inflação e crescimento da economia teve alguma alteração, recente teve alguma alteração com o IBCBR, certo? Então, a gente deve ter, no que tem de Brasil, né? A gente deve ter, muito possivelmente, a gente vai ter, virtualmente, com certeza, um arrefecimento no PIB do próximo trimestre, o que vai dar um indicativo para o Banco Central de que está começando a machucar a economia. O quanto é esse indicativo ou não depende do número que vier. Isso vem com a indicativa, isso vem indicado pelo IBCBR que veio negativo nos últimos dois números. Não muito negativo, mas alguma coisa negativa. O que mostra ali o arrefecimento do crescimento. Isso pode acelerar a vontade do Banco Central de a velocidade da redução de juros. Então, teve uma alteração por causa, especificamente ali, dos dois índices do IBCBR que começaram a mostrar alguma fraqueza na economia que pode vir a acender um alerta de aceleração na queda dos juros ali para não afetar muito negativamente a economia com o aperto monetário pelo Banco Central. Então, sim, teve uma alteração porque começa a mostrar o enfraquecimento, o nível do crescimento do Brasil. Mas, basicamente, isso. E aí